Salmos de número 33 Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem música para Ele com um instrumento de dez cordas. Entoem para Ele um novo cântico. Toquem com habilidade e cantem com alegria. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo o que Ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dEle. Pois, quando Ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um. Por isso, entende tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu carro de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam do seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está do Senhor. Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança.